Música Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro programa nós de Joinville de 2015 Aliás, feliz 2015 para você, que seja um ano repleto de muitas realizações Muita saúde e excelentes acampadas em ótima companhia Porque nós estamos em boa companhia, porque nós estamos na sua companhia Bem-vindos ao programa nós de Joinville, hoje dia 4 de janeiro, neste momento 21 horas e 4 minutinhos Aqui na Grande Joinville temos neste momento 27 graus de temperatura O vento que soprou aí do quadrante norte durante boa parte do dia de hoje Umidade relativa do ar em 79% aqui na Manchester catarinense Já vamos aí com atualizações das condições das rodovias nacionais, das rodovias estaduais Porque segundo a polícia rodoviária federal aqui em Santa Catarina Acabou de colocar aí na rede social Twitter O PRF 191 SC, onde você pode acompanhar as condições de trafegabilidade Das principais rodovias federais do estado de Santa Catarina E eles dizem o seguinte Neste início de noite de domingo, último dia do recesso de festas O trânsito flui sem retenções, sem fila em boa parte das rodovias federais catarinenses Segundo as polícias rodoviárias federal e a estadual também Que estão aí monitorando, acompanhando o trânsito nas rodovias Na BR 280, que faz a ligação entre Joinville, Araquari, Jaraguaçu e São Francisco do Sul Aquele trecho conhecido faz o acesso às praias, né? De Palmeira e Barra do Sul, a cidade de Araquari, ao Ervino, né? Praia do Ervino E as praias ali de São Francisco do Sul A Enseada, Prainha, Ubatuba, Praia Grande, enfim Acesso ao ferro e bote Ali tem fila Ali o trânsito está parado E atipicamente, né? Uma situação que não é comum É na manhã deste domingo, né? Não havia fila Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal Os motoristas vêm enfrentar filas Pelo menos até a meia-noite de hoje, dia 4 Principalmente Aí nas regiões entre o canal do Linguar O acesso à Barra do Sul e toda a região urbana de Araquari Deve seguir nessa mesma condição de trânsito Já na BR-101 Entre Balneário e Pissarras E a divisa com o estado do Paraná Na região de Garuva O trânsito é lento Neste momento, mas fluindo Fluindo sem a ocorrência de acidentes Segundo a Polícia Rodoviária Federal E também diz que a previsão É de que o fluxo aumente Principalmente agora na parte da noite Que até a meia-noite deve seguir intenso Já segundo a Concessionária Eleitoral Sul Que a retenção na pista norte Sentido Curitiba da BR-376 Serra de Curitiba, portanto, com filas neste momento Do quilômetro 662 ao quilômetro 635 Na região de Pijucas do Sul Ali no Paraná Divido justamente ao tudo intenso de veículos Já na pista sul, quem vem de Curitiba Em direção a Joinville Os usuários seguem sem lentidão O fluxo de veículos Também está sem lentidão Em ambos os sentidos São Paulo e Foz do Iguaçu Da BR-116 BR-Contorno Leste Na BR-101 Os usuários seguem Sem retenção no sentido Curitiba Joinville, como eu já disse É no início da noite de hoje Domingo, dia 4 de janeiro E a neblina, né? No trecho da Serra da BR-376 Então, para quem está trabalhando por ali É a própria Concessionária E entra, né? Um dos usuários Para que retobrem a atenção E reduzam a velocidade, né? Portanto, é devido às condições de visibilidade Aliás, o nosso operador de câmera Da nossa negra pista Está, nesse momento Na Serra de Curitiba Está chegando na área aí, será? A galera está chegando na área Estamos botando o programa no ar em dois O primeiro programa do ano É eu e a Keila Que está fazendo a direção Toda essa parte aí E fazendo a sonoplastia ao mesmo tempo A iluminação Aí fica no chato Que é difícil Em dois Aqui é a equipe mínima E chuta Chuta é três Em três E mesmo assim que a mão Faz duas, três coisas Né? Aí falta um O cara chega travado Mas está chegando agora O que é importante Em dez minutos Agora vou descontar o salário do bichinho Vou descontar o salário do bichinho Está chegando na área Neste momento Nós estamos aí No oferecimento da Vitória Motorhome Da Sol Trelha Também da Ponte Aérea Viagem Turismo pela Europa Também do Aluc Motorhome Telefone 51 É o que é isso? 518535 0800 O apoio condicional sempre Do site Macamp O site que é uma explosão De visita E para você que Vai ficando aqui Pela região de Santa Catarina Vai ficando aí Os palmeários Da nossa região Saiba como vai estar o tempo Durante essa segunda Terça e quarta-feira Aqui na região Norte e Nordeste Do estado de Santa Catarina Seguindo a previsão Do ciranipagre Segunda-feira Amanhã Dia 5 de janeiro Nós teremos aí O sol aparecendo Em boa parte do período Mas com chuvas A qualquer hora Devido a formação De instabilidade Isoladas Em pontos isolados Do estado Temperaturas que devem Alcançar A máxima de 27 graus Já para terça-feira Dia 6 de janeiro É o sol Aparece também Com nuvens E o calor 29 graus 29 graus Portanto na sexta-feira Já para a quarta-feira Dia 7 de janeiro O sol aparece E teremos aí Pancadas Mais para o final Do dia E também calor De 31 graus Durante A quarta-feira Dia de programa Nós de junho E a quarta-feira E a quarta-feira Da lua Em que nós encontramos Agora Ainda é crescente Mas se você der Uma espia dela No céu E é legal É legal Dar uma espiazinha No céu Tanta-feira Às vezes Esse ritmo louco Das grandes cidades Esse ritmo Frenético Imposto pelo sistema A gente se esquece De tirar o céu Contemplar A quarta-feira Dá uma olhadinha Na lua Aliás Hoje Só um filetizinho Estava olhando agora Na nuvem Daí fora Só um filetizinho Mas já dá para considerar A lua cheia Embora a fase Do calendário Seja a lua crescente Mas a lua Se você olhar Está cheia Praticamente Cheia E nós Que estamos aí No verão Aliás No verão Que continua Até o dia 20 de março Então Teremos aí O início Do outono Depois do outono Você sabe Que vem o inferno E aí Vem a primavera E aí Começa tudo E não É verão É calória Mais um lance É isso para você Que nos acompanha Nesse momento Ao vivo Aqui no programa Na luz Em direção 21 horas E 11 minutinhos Gente Como é que está A manutenção De seu equipamento De seu clube Lembre-se Desde o dia 1º de janeiro É Foi feita Uma mudança No item De porte obrigatório No seu veículo No seu equipamento De campismo Que é O extintor De incêndio Até então A categoria exigida Era ABC BC E agora A categoria exigida Para o extintor De incêndio É ABC Sem dúvidas Nenhuma Uma sacanagem Uma sacanagem Aliás O governo Nem se fiscaliza Isso aí Pela obrigação Pela coisa certa Mesmo Para que não fosse Feita uma sacanagem Com o motorista Brasileiro Eles deveriam pegar Esse extintor De incêndio Que até então Estava tudo certo Estava tudo certo Deberiam pegar Esse extintor De incêndio E trocá-lo Está vendo a validade? Só troca Mas não A gente tem que ir lá E comprar um novo Comprar um novo Senão você vai ser multado Em 150 reais Vai tomar 5 pontos Aí no seu prontuário É uma sacanagem Descabida É uma sacanagem Descabida Onde é que estão As associações Associação Brasileira De campismo Tem que reagir Gente Tem que chegar lá E dizer Agora é isso Não Ainda sai correndo Para comprar Mais rápido Do que os outros Estrutores Aí chega lá E aposta Não vem Ah já comprei O meu ADT Proxa Sai correndo Todo mundo se unir Gente São milhões De veículos No Brasil Todo mundo Vindo Mas não é uma sacanagem Como é que até agora Seria aquele extintor lá O tal do BC Que agora não serve mais Se eu tivesse Um veículo Sinistrado Se um veículo Meu Pegasse fogo Eu entrava Na justiça Eu entrava Na justiça Entrava Entrava Na justiça Porque Eu fui enganado Durante esse tempo todo Que podia ter Um BC Aí descobrindo Que o troço Não apaga Fogo Estopamento Que aliás É o que mais Queima Quem já viu Um incêndio Em veículo Sabe Aquela espuma ali Ele pode O polio Polioetano Aquilo ali Queima Que é uma beleza E o tempo todo O cara lá Todos os anos A turma Tentando apagar E o troço Não apagava Era ineficiente Então E só agora Fabrício E o pior Aí diz pra você Você tem que ir lá E comprar um novo E aquele teu Como fica Deveria Assim ser trocado Sem Polos Algum Motorista Mas não Mas não O povo Sai correndo Né Diz amém Ah Mas é Você está falando A utopia Não senhor Não senhor O povo Eu sempre digo Não sabe A força que tem A mesma coisa O campismo Né Sequer É reconhecido Como modalidade turística Muitas cidades Muitos estados Não quer nem saber É o hotel É O hotel dá dinheiro Né O hotel dá mais dinheiro Mais tarde Mais de risco Né Sequer reconhece o campismo E agora Mais uma vez Eu não vi Um grupo E olha que eu andei olhando aí Tem grupo aliás Que não deixa mais nem olhar lá Eles ficam com raiva da gente Parece né Ficam com Prestam um despermisso Enquanto associação E ainda parece que ficam bravos com a gente Né Não Esse abelhudo Esse cara Essa fala Mas nem deixa Né Nossas coisas Bloqueia ele O que é isso O que é isso A nossa crítica aqui É construtiva Se todos Todos Têm que pegar um representante Um parlamentar Diz que aí ó Chamar o cara E diz Vem cá Vem cá Meu amigo Eu pago o teu salário É Se ela não vem Vem sim Vocês tem a mídia Aqui o programa Lá de Joinville É disposição Se quer que se dão ao trabalho De procurar o programa Né Para registrar a sua indignação E aí Querem que o campismo Seja uma atividade bacana Aqui no Brasil Né Se quer Eu não vi Uma associação Que manifestar Se quiser Peço desculpas aqui Mas quero que me mandem Que me mandem O material Com a data Lá Né Com a data Mas não Isso aí não Todo mundo Corre Aí tem gente Que ainda aposta lá É Está faltando Instintor Isso aí É a maior sacanagem Que estão fazendo Com o motorista brasileiro E o campista também Né Ah Mas no meu trailer Não tem isso Tá Mas no carro Que puxa Tem que ter No carro Que puxa Tem que ter É né Mas é Por isso Eu já Eu ia em barracos Pra você Ir até o teu local De acampamento Como é que você faz Tem que ter carro Tem que ir Vai em algum carro Ou seja Alugado De acampamento Todo mundo Depende Do Extintor Né Mas não Não vi Como a sua Ação se manifestar A respeito Aqui em Joinville O preço Do extintor Num Reservador Aí num Extintor É 55 reais Eu ouvi Eu ouvi Diz ele Na rede social Tá lá O importor 180 reais 180 reais 180 em São Paulo Também Meu Deus Isso é uma sacanagem Grande Cadê a união Dos campistas Não tem Não tem união E por isso Que o campismo Dá uma atividade Aí ó Não tão nem aí Não tem Tudo isso Dá uma campismo Sei o que A meia dúzia De rico E quando a mesa De rico Ainda vai lá O pior Tem muita gente Que posa de rico E não é Não é A casa de papel Vai lá Tira hora Paga de bacana E Não Mas se a gente Reclama É feio Pensa que a gente É pobre Ah tá bom Vamos pensando assim Vamos pensando assim Que assim Nós vamos Muito bem Obrigado Muito bem Obrigado E o governo Fazendo a sacanagem Do jeito que quer E o pessoal Engolindo Engolindo Dizendo amém Tem gente que foi lá Comprou e se planta Portou a foto Que sabe Que tá faltando E eu garanti o meu Aí a foto Ah eu paguei Não é barato Ai meu Deus Isso é Porta Mediocridade Meu Deus Como é minha Como Isso quer dizer Que não temos Então tá Vamos segurando a onda Por aqui então Também queremos mandar Um grande abraço Aos nossos amigos Lá da oficina Box 5 Toda a família Tanaka E seus amigos Sérgio Dete E a cabezinha Né Aí de São Paulo Tem que ter passado Aquela série Bucana Lá em São Paulo E Recomendando aí O privilégio Da sua audiência Muito obrigado E que Esse 2015 Seja repleto De realizações Melhor pra todo mundo Né Foi no 2014 Foi meio ruim Né Em algum sentido Né Mas é importante Eita Estamos com saúde E isso É tudo Isso é tudo Né Que é muito Isso é tudo Porque se tem dinheiro Não tem saúde Né Se gasto Tem dinheiro Não vai precisar Saúde Né Mas não adianta Saúde É tudo Falando na oficina Box 5 Tá lá O site www.box5.com É o site Que vai ser Toda a gente É só Você pode entrar Em contato Com nossos amigos Da oficina Box 5 Fazer a sua A questão Preventiva O conceito Da sua Mocota Não entende Fica Da oficina Box 5 Meu Deus do céu Vou falar Vou falar Avenida Dr. Lino de Moraes Leme 1.051 Na Vila Paulista Em São Paulo Avenida Dr. Lino de Moraes Leme 1.051 Comentada no site www.box5.com E você já pode comentar Por ali De repente A sua negociação As tratativas De fazer A manutenção Tão necessária Para todo E qualquer Veículo É Sobre suas notas Né Porque Sabe Se for na rua Né Mas eu só uso Para acampar É um quadriciclo Você leva lá O tanaca mexe Leva lá O tanaca da mulher Mas se você fica Na mão Com troca desse Né Uma moto É uma coisa Você empurrar Né Mas uma moto Grande do tempo Não é complicado Mas uma moto É uma coisa Agora um quadriciclo Você empurrar Mas é assim É assim Se quatro rodas Né Mas pesadinho Pesadinho E como tem gente Tem o quadriciclo É uma coisa bacana Agora eu não gosto Eu não gosto De um quadriciclo Eu acho perigoso Porque ele te faz Uma falsa Sensação de segurança E como você É um dos pilotos Ou os tripulantes Passadeiros Que faz A extensão O ponto mais alto Aquele troço ali Quando capota Meu amigo Ele vê Ele vê Gente eu já falei Isso sobre A Vitória É um dos pilotos É um dos pilotos É um dos pilotos Dá uma expressão Bacaninha É muito bom É muito bom Então hoje Ah mas você não ia dizer Se alguém me clamou Por que não Se não disseram Pelo menos A gente iria procurar Onde tiveram falhas E ainda existe Existe Mas Para tornar Esse programa Mais atraente Para a audiência E com o apoio Dos apoiadores Das empresas Tem gente que faz Ao contrário Tem veículo Comunicação Que seu filho E Dá preferência A pronunciante Ele não coloca Ali matéria negativa Não coloca Vê o medo Não se vê Se o cara vai lá E corta O patrocínio O patrocínio vai lá E aí Fica comprometida Justamente A parte social A parte jornalística Porque O meio de comunicação Tem sim Uma responsabilidade social Com a audiência E a partir do momento Que você Passa A dar prioridade Para anunciante É complicado Opa Meu amigo Roberto Está na área Roberto Carvaru É no estado Do Pernambuco E aliás Nós temos uma matéria Aí Bem bacana Também É sobre É uma atividade Ali passou Sobre essa Mas vamos lá Vamos lá Porque o tempo Buge Não é Buge O tempo Buge Conte isso Eu quero falar Para você Que a partir do dia 5 Ou seja Amanhã Apolo Trader Está atendendo E está atendendo Em novo Vendedor Na UCEP É Conta Um Pátio Fabril Maior Está instalado Ali Na rodovia SC418 Número 12 mil Em Campo Alegre Santa Catarina Na serra É aqui no canal Do norte Catarinense Na serra Dona Francisca Que sobe É aqui na Grande Jornal Tem uns 30 anos Da cidade E portanto Na rodovia SC418 Número 12 mil Em Campo Alegre Santa Catarina Se você chegar por ali Você pode vir por mar Para o primeiro Subitivo Até lá Ela tem que ter E aí você vem Em direção A cidade Gendine São dentro do sul Ou também Gendine Entre aqui Aperado Vai subir A cena Dona Francisca E lá Nessa SC418 Número 12 mil Você vai encontrar O novo endereço A nova sede Da Apolo Trader Está aí começando O ano Com o português Com o da A POMPA Da mesma Agora a Manda Ronde Se continua Na Uetel Número 414 Aqui em Vigilio Então tá bom Vamos falar então Vamos ver aí a matéria Se rola ou não rola Nós vamos Vamos lá O estado de Sergipe Uma região muito bacana Muito bacana Para conhecer Uma tradição Sertenária Uma tradição Com mais de 200 anos de história É um atrativo gastronômico Nesta cidade do estado de Sergipe Uma cultura Uma cultura Culinária Passada Dos escravos Para os seus descendentes Né E que Continua Até hoje em dia É a tradição Centenária Da Queijada Vamos lá Colocar o Som É Inglumenau Né Para quem Gosta Show Só para saber Que inglumenau A Somercella Está Né Está Todo o bapô Lá Na Vila Germânica Na cidade de Inglumenau Aqui em Santa Catarina É Para quem gosta de show Para quem gosta de gastronomia Da culinária Alemã Que está falando Culinária É A Somercella Escreve Somercella 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 Festa Festival De verão Está A provoca Até o mês De fevereiro Na Vila Germânica Na cidade de Inglumenau E É Toma O que é Somercella Show Que comida Então a gente fala Não É uma espécie Uma edição Da autografia Da autografia Tem música ao vivo Tem toda aquela culinária De sorte de cerveja Especiais E Muita tradição Alemã Que foi trazida Aí Pelos Imigrantes Germânicos Para o Estado De Santa Catarina Mas agora Nós não vamos falar Sobre Mais Sobre A Tômica Vamos falar Então Sobre A tradição Da Queijada De Santa Catarina E o nome é Departamento do povo. O produto é cheio de Deus e pequena conforme a vida. A tradição vem da pisadora e é inspirada. Todo o processo de produção da pisadora é totalmente artesanal. Primeiro se faz a massa. Depois a franja cheia e leva ao fome de ar. Após 15 minutos, os doces já estão prontos. O segredo? O ponto é difícil lidar. Não é um mundo que atende. Não é uma coisa que você acha que tem de olho de cabeça. Você tem que pagar o fim de meio, como ódio, açúcar, ovos, fomem de coelho, pravos, mantenta e um pouco de água. Estes são as vivências da peixada. O nosso tipo da vida de São Cristóvão e atrás, sejam planos e turistas. Aliás, quem tem que conhecer esse ar, não tem que conhecer os doces da maleta. A peixada de São Cristóvão é uma espécie de patrimônio material do Estado. E parece que você já viu que nós já vende nos unidos do Estado do Brasil. Com a vida das peixadas, culturas e demais doces, toda maleta também. Por causa de algum local para receber os visitantes, por causa de questão, tem que pagar todo o processo. A condição de uma mulher para receber os pais já é para que vai ter os filhos. Mas é para a Marta. Em outros dias, ela ajuda a mãe na proteção das caquinhas, onde colocar um restrito da peixada. A proteção é semelhante com a pinça, tem massa mais fina. Marta diz que ele vai passar o trabalho para outras gerações. E aqui, veja uma coisa que você tem que amar, que ela vai ter um papo, que ela vai ter um mestreiro, para eliminar, mas ele já fez o passar da peixada, que ela vai ter um mestreiro. E aí, veja uma coisa que você tem que amar, com a matéria. E aí, veja uma coisa que você tem que amar, que ela vai ter um mestreiro. Obrigado. 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 Ele diz que é legal. Ele diz graças a Deus que é só uma vez por ano, mas que é muito divertido. Eles transformam esse banho de Ano Novo em uma espécie de carnaval. Pois é A sua Eu com a minha Mas que eu não tomaria um banho Mas nem a pau, Nicolás Mas nem a pau Não iria, né Olha lá, é frio Imagina lá na Holanda Agora é inverno Nem a pau Mas cada um, cada um com seus desafios Gente, eu quero agradecer a você pela audiência Nesse primeiro programa do ano E eu espero você novamente na quarta-feira que vem Quando voltamos com mais uma lição Do programa Nós de Joinville A todos uma ótima semana E um bom início de ano